Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como habilitar o OPHP Info na hospedagem da HostZone. Mas antes é deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal pra estar aprendendo nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da sua hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o primeiro tutorial aí da descrição. Então após acessar o gerenciador de arquivos da hospedagem, é bem simples estar ativando o PHP Info. Então pra ele já estou aqui no gerenciador, nós vamos na pasta principal do nosso site, que seria então o public-underline-html. Vamos clicar aí em cima pra entrar. E já dentro dessa pasta ele vai mostrar todos os arquivos que você tem configurado no seu site. Eu aqui de exemplo tenho um site em Wordpress, porém o site que está no seu domínio não vai alterar em nada o PHP Info. Então o que a gente vai fazer é simplesmente, já dentro da public-html, vir aqui no canto direito superior e clicar em Mais Arquivo. E com isso nós vamos criar um novo arquivo. E esse arquivo nós vamos colocar o nome de info.php. Pode fazer isso, basta clicar no botão Create New File. E agora você pode ver que ele criou um novo arquivo com o nome Info.php. Então o que a gente vai fazer é selecionar em cima, clicar com o botão direito e clicar aqui em Edit. Vamos clicar aqui pra editar. E agora o que a gente vai fazer é nessa arquivo aqui .php no nosso script, nós vamos vir no código que está aí na descrição. Então esse código está aqui no meu bloco de notas, eu deixei na descrição. Que é basicamente uma tag de phpinfo. Vamos dar um Ctrl C, colar no nosso arquivo e clicar aqui no botão direito em Salvar Alterações. Após fazer isso ele foi salvo e agora eu vou vir aqui no meu site. Então o meu site é meuwebsite.site e eu já deixei aqui o barra info.php. Como esse arquivo não existia, ele deu erro de 404. Porém se eu atualizar a página agora, ele vai mostrar o meu info.php perfeitamente como eu configurei. Então se a gente quiser a gente pode descer pra baixo, ver todas as configurações de PHP da hospedagem. Que aqui você consegue saber todas as informações corretamente do seu servidor. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!